Oi pessoal, no vídeo passado eu falei sobre asma, mas eu falei de uma forma mais teórica. Hoje, não, hoje eu quero dar um exemplo. Eu quero contar a história de um paciente que eu acompanhei e a história desse paciente é semelhante à história de muitos outros que a gente tem tratado ao longo da nossa carreira como médico. Esse paciente era um menino, tinha em torno de 22 anos de idade e marcou uma consulta e quando eu comecei o atendimento ele me contou a seguinte história. Ele começou, há umas três ou quatro semanas antes dessa consulta, ele começou a apresentar um quadro de tosse que era muito desagradável no sentido de que era uma tosse forte, uma tosse que irritava ele e todas as pessoas que estavam próximas a ele. Atrapalhava o sono, ele disse que ia tentar dormir e começava a tossir e aí não conseguia dormir direito à noite. Quando estava na escola, na faculdade, ele começava a tossir e ficava todo mundo olhando para ele assim, assustado. E aí passaram-se alguns dias com essa tosse que não melhorava, ele começou a apresentar falta de ar. Essa falta de ar foi aumentando aos poucos, chegou num momento que ele tinha problemas à noite. Ele ia dormir, ele deitava, pegava no sono e uma hora e meia, duas horas depois de estar já dormindo, ele era acordado por conta de uma falta de ar muito forte que aparecia e ele tinha que levantar desesperado, abria a janela para ver se pegava uma brisa para ver se melhorava aquele cansaço, não melhorava. Aí ele acabou comprando um aparelho de nebulização. Inicialmente ele nebulizava, sentia uma melhora com aquela nebulização. Depois de algum tempo a nebulização também não estava dando conta. Ele precisava correr para o serviço de emergência, de madrugada, arrastava com ele a mãe ou outra pessoa da família e era aquele problemão. No dia seguinte ele estava cansado, ele não conseguia ir para a aula direito. No dia seguinte a mãe precisava trabalhar e também tinha passado a noite com ele no hospital e ia lá cansadona para trabalhar, isso começou a criar problema. E um pouco antes do dia do atendimento ele começou a sentir uma chiadeira no peito, ou seja, ele ia respirar e ouviu um barulho que ele descrevia, ele falava assim, ó, o peito começou a chiar. E junto com esse chiado parecia que estava duro para respirar, ele ia respirar e parecia que tinha alguma coisa apertando o peito dele. Então, durante a consulta eu fui examinar, realmente ele tinha um pouquinho de chiado no peito. Nós fizemos um exame de espirometria, que é um exame que serve para avaliar como está funcionando o pulmão do paciente. Esse exame, junto com a história clínica que eu colhi, junto com o exame físico que eu fiz, a gente pôde fechar o diagnóstico de asma. Então, naquele mesmo dia, ele já foi para casa com uma medicação que eu passei. E aí, quando ele voltou algumas semanas depois para a consulta de revisão, ele me conta que começou a usar a medicação. Então, já na primeira noite, ele já teve uma noite melhor, ainda acordou um pouquinho, mas já foi melhor. Da segunda noite em diante, ele já não acordou mais. Aos poucos, a tosse foi diminuindo, a falta de ar foi desaparecendo. E naquela consulta, ele já dizia que não tinha mais falta de ar, parecia que ele estava tendo uma vida normal. Claro que naquele momento, eu orientei para ele não parar a medicação, pelo menos por enquanto, porque era muito cedo para tentar alterar a medicação. Então, hoje, ele está em acompanhamento, está tendo uma vida muito boa, de qualidade, muito melhorada. Então, a gente sempre gosta de dar esses exemplos. Se você tem alguma coisa parecida, se você conhece alguém que tem um problema desse tipo, pode ser que seja asma. Então, você precisa procurar um médico especialista em pneumologia, que é o médico que cuida desses problemas respiratórios, para tratar o seu problema respiratório. Você tem condições de ter uma vida praticamente normal, desde que você faça o tratamento correto. Novamente, eu gostaria de pedir que vocês curtam esse vídeo, que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. E peço também que compartilhem esse vídeo com os amigos. Agradeço por estarem me ouvindo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.